Galera, estamos aqui no terceiro episódio de Minas do Ferro Velho, quarta temporada Juntamos ali 20 mil, tá ligado? E temos ainda muita coisa pra mexer na oficina Manos, o Lava Jato é 1750, a pista de teste é 10 mil, a loja de pinturas é 15 conto, meus queridos A coisa aí está séria, tá ligado? Fora que o dinamômetro é 20 mil Eu precisava mais da oficina de pintura, mas se eu pegar a oficina de pintura, o carro vai sair desalinhado Então eu não sei o que eu vou fazer, mano Eu preciso pelo menos montar um primeiro carro, tá? Hoje tem três pessoas aqui no jogo comigo, aqui no Ferro Velho, aqui na oficina Opa, não saiu, desculpa Aqui na oficina, tá ligado? Tem o Alfa, manda um salve aí, Alfa, rapaziada Salve, bom dia, boa tarde, boa noite Tem o Yuri Opa, bom dia E tem também o meu amigo Fred Rocag, não é não, Rocag? E aí, pessoal? E o negócio é o seguinte, vamos dar uma ida lá no leilão, quem sabe a gente ache um carro mais ou menos, tá ligado? Aqui é carro assim, lero lero, que dá pra gente fazer um dinheiro rapidão, tá ligado? E... Que esteja andando de preferência É, que esteja andando de preferência Ó, tem o Mustang, ó o Mustang, isso aqui é novo, mano, isso aqui é novo, tá? Isso aqui é mod, só o Microsoft que tem Ah, masqueira Microsoft Edition Microsoft Edition É o Mustang, nossa, mano, é aquele Mustang É o Mustang 85, véi Esse aí é raro Esse aqui você não viu ainda, parceiro Mustang LX ainda Não é nem o top, tá ligado? Ó, deve sair uns 3 mil, mas tá sem nada, mano Será que a gente vai botar um Mustang funcionando, né, hoje? Hã? O que vocês acham? Ele vai dar trabalho, eu acho Vai dar trabalho, não vai? Vai É um V8, mano, eu acho que nós... Só um V8 desse é uns 14 mil reais, mano, nós não temos dinheiro pra isso Parece ser o negócio agora, né? É Mas será que ele tá inteiro? Tá, parece que tá inteiro Parece que tá inteiro É mesmo, né, mano? Essa aqui é a fita, ó E aí, Rocai? O que você acha? Tá inteiro, mano? Eu acho que vai dar ruim, porque é muita peça Vamos dar mais uma olhada Ó, tem um de 3 mil aqui, ó Nossa, olha a diferença Tem um de 3 mil, tá ligado? É, mas aquele ali tá mais... Mais completinho, né? Vamos dar uma olhada Olha aí, é meio de corrida Só esses pneus aqui eu já deixo pra trás Esse já tá mais bravo Tá, mas tá sem motor Aí, ó Tá com os pneus, mano Esses pneus aqui valem uma nota, viado Os pneus Dominator aqui, ó Vai dar uns 10 mil só de pneus Vamos olhar aqui no interior dele, eu mostro No interior? Tá sem banco pra sentar, aí É, esse tá diferente Esse tá diferente Esse aí é da turma da maldade É, esse aqui é da turma da maldade Ou eu posso pegar esse aqui e deixar na turma da maldade Tem outro 85, ó É, esse aqui é o 77 Esse aqui é o LX Esse aqui é o SVO Vamos dar uma olhada nele aqui Olha Olha, esse tamanho inteirinho Esse tá completo E tá com... Tá com 4 cilindros Tá com 4 cilindros Mas assim, ali de tá com 4 cilindros Tá um pouco mais completo Tá ligado? Esse aqui tá um pouco mais completo Eu acho que dá pra deixar pronto, hein? Esse Mustang aqui O que vocês acham? A máquina de solda você já tem? É, já tá Máquina de solda já tem E tem também a parte de recuperar as peças Então eu acho que vai ser esse camarada aqui Vai ter com a brola mais? Vai ter com 4 cilindros aí Dá pra colocar uns 9 mil? Pra consertar esse 4 cilindros? Eu acho que dá menos Acho que dá menos Eu acho que dá menos Uns 9 mil Eu acho que esse aqui vai ser o primeiro E ele tem uma traseirinha de Scott, né, mano? Igualzinho Ele tem uma traseirinha de Scott Só que um farol mais largo O Scott ia ter sido inspirado nisso Eu tô querendo arriscar nesse V8 Eu tô num medo, mano Tá sem as 4 rodas também Tá sem as 4 rodas Vai dar prejuízo isso daqui Se der oitinho vai ficar barato Vai não Galera, interrompamos o vídeo Pra trazer pra vocês O vídeo do patrocinador E hoje eu vou tentar fazer uma estratégia nova E eu tenho coisa boa pra você Galera, lembrando você Que se você colocar 25 reais Nessa nova plataforma que lançou Você consegue bônus, tá? Então, o QR Code tá aí na tela Eu vou tentar fazer aqui, mano 10 rodadinhas de 80 centavos Vamos ver se vai pagar Tá ligado? E eu tô querendo Ui, pagou, mano Nossa, mas pagou violentamente agora Jesus toma conta Olha quanto que vem Quanto que vem, meu querido? 64 conto Ainda tem umas 7 rodadas, mano Vamos que vamos Plataforma nova só funciona Com novos cadastros, tá bom? Vamos tentar rodar o restante Pra ver o que que acontece Hummm Olha aí pra você ver Olha pra você ver A coisa tá vindo, mano A coisa tá vindo Só que eu vou dar uma arriscada Eu vou dar uma arriscada Tá ligado? Porque a gente precisa arriscar Arriscar, só arriscar Aí, tá, veio Uh, rapaz Mano, lembrando que só funciona Com novos cadastros É para maiores de 18 anos Jogue com responsabilidade Não precisa colocar Mais de 25 reais, não, mano Bota 25 Você tá ganhando um dinheirinho bom Aí pra você ver Acabei de fazer E agora Vamos voltar pro vídeo, né Meu parceiro Olha lá Ah, moleque 36 conto Vambora Bom, vamos no 4 cilindros Vamos dar só mais uma olhada Mas esse aqui é o carro Ó, é o SVO Tem uma BMW aqui E tem um S2000 Deixa eu dar uma olhada no S2000 Poxa, começar o jogo com um Honda de S2000 também Ia ser bacana, né Primeiro carro Olha, dá suco aí Tá dá suco 4 cilindros também Motorzinho completo Tá completo o motor E aí, vamos de suco Eu acho que o suco vai dar mais vinho O que tá? Inicial? Inicial de Itacoa? Inicial Nossa, vai ser por 25 Não Não Esquece, esquece Deixa eu ver Olha o Mustang Vamos ver quanto vai sair Estimado Qual? Esse aqui, né É, vamos dar uma olhada no estimado dele 4? Tá bom, pô É, vai ser o Mustang Que eu tô vendo Vamos dar uma olhada Só mais uma olhada nessa BMW aqui 4 4 caneca Dá pra fazer um projetinho maneiro de drift nisso aqui Olha Olha, esse tá faltando só lataria É a M3, mano Tá faltando as latas Vamos dar uma olhada 7 mil 7 mil Eu acho que vai ser a BMW, hein BMT tá legal Olha, e o motor tá inteiro O motor tá inteiro É, agora Fica uma dúvida Fica uma dúvida Aqui é capaz de ter um pouco mais de lucro Tá ligado? É, e aí tá faltando mais lataria Mas faz resolver Mas faz resolver Ou será que não Ou será que não Esse cabelo Esse cabelo Que agora Atualizar o jogo aqui Eu tô com atualização Que é o seguinte Tem peça Que você não acha mais pra comprar Tem cada Tem peça agora que você não acha mais pra comprar Aí eu tô nessa pegada Tá ligado? E achar a PSM3 não é fácil não Não é não, mano Antiga ainda Nossa, eu tô ferrado nisso daqui, mano Velho, eu acho que eu vou pegar um mustanguinho mesmo Ó, nossa Tem uma Maqueline aí Tá Maqueline Olha aí pra você ver A cumbosa O valor da cumbosa É relíquia também, né, velho? Ó, esse mustang de cima Tá quase o preço do outro, ó É Tá cheio de mustang, hein? É um cobra aqui Cobragete aí, né Mas é um Tá achando que o Maqueline pagou Mas eu não tenho dinheiro pra ele Pra pôr mustang Não é, mano? Duto, tá vindo bastante mustang, mano Esse aqui tá top 13 mil, mas eu Eu vou gastar muito mais pra colocar esse motor Esse de 8 aí é cara Esse de 8 aí não dá não Vamos dar uma olhada Tem uma avandura aqui também, ó A avandura da verdura A avandura da verdura, tá ligado? Essa aí é aquela lá do Scooby-Doo Do Scooby-Doo Quanto que chega nela? 14, não? Mano É esse mustang mesmo Não tem nem pra onde correr Vamos dar só mais uma olhada nos carros Tá ligado? Porque eu queria um carro assim Matador de aluguel Aquele que você fala Du, tá ligado? É esse É esse E aquele mustang ali Eu acho que quase ninguém conhece E é novo no canal, tá? Esse aqui, ó É Mano, vai ser ele, tá? Vai ser ele Vamos já pegar Quanto mais tempo a gente Faltou só perder o leilão Ô, passar de 5 mil Vai ser pai, hein, mano? Passar de 5 mil Ah, não, não pode passar de 5 mil não Senão, aí, já dá prejuízo Eu vou nela 5 mil Ah, Fuzete Agora Nossa, 5.650 Tá bom Tá bom Tá bom Deu bom, deu bom Levamos o carro pra lá Vambora Vambora Tá Tem hora que na Lavagem Deu um lucrozinho em cima Ele não pode lavar ainda É, eu não posso lavar, gente Não Não Eu acho que você podia invertir No Valajato, não Podia? 1.700 conta, né? Compensa, né? Não é tão caro, é Ele vai ter que jogar Vamos dar uma olhada nessa feta Nessa feta Nessa feta Nessa fita Vamos dar uma olhada nessa fita Vamos dar uma olhada nessa fita Ó, vamos ver aqui o que a gente consegue Mas, mano, eu vou tentar recuperar ele todo, mano Eu vou tentar recuperar ele todo Vamos já arrancar tudo aqui Tá ligado? Porque ele não vai entrar pra lá É, ele não vai entrar pra lá desse jeito aqui não Tá ligado? A oficina de respeito É, a oficina de respeito, tá ligado? Pô, tá doido, cara Nossa, mano Tem um ônibus de ferro veio lá dentro? Tem, mas... Não foi nós que colocou Ó, eu tirei esse parabéns Mano do céu Não, vou ter que investir no lavar jato Vai ter jeito não, mano Esse cara não entra ali Não tem como não Esse cara não vai ter como entrar ali daquele jeito ali não, mano É sacanagem Pera aí Um ferro... Mano, lava jato Vai ser um gastamento É um investimento, mano É um investimento Tá ligado? Investimento Investimento Como é que você vai montar um carro desse do zero e não vai lavar aí? Não vai lavar Tá, brincou Deixa eu ver Vamos lá Taca ele bucha Antes de você lavar aqui Ah, já foi É branco, branco, branco É branco É, era pra ser branco É ferrujo Nossa Será que vai salvar isso daqui, mano? Meu Deus Onde ele é ferrujo, então É ferrujo É Quatro cilindros Eita, pera aí Coloca ele lá já No elevador Esse carro vai ser prato Tem não que você passar a máquina É, a máquina de solda Vamos passar já a máquina de solda nele Não aguento ver esse tanto de ferrujo aqui não, mano Você tá doido Não Vamos mexer na lata Aqui é tão, ó Tá barato Tem carro aqui, mano Nossa, que a lata fica cara É um velho É um branco ou é um prato? É um preto É um preto, mano Você é preto É um cinza É um cinza Tá sinistro Será que essa calinha pega? Pega É um Mustangzinho diferente, mano Você já montou algum? Algum Mustang 85? Eu nunca montei Eu nem vi um Mustang Sério? Nunca vi aqui na oficina Primeira vez Olha, é novo, mano Ele tá completinho Tá completinho Ele tá completo, mano Vamos desmontar o bicho, mano Vamos desmontar Lembrando a vocês Que o Midas do Ferro Velho Quarta temporada Só tá sendo possível A plataforma que tá fixada aí embaixo Tá? O QR Code vai tá aparecendo aqui na frente Gostaria de agradecer imensamente O pessoal que tá patrocinando aqui Lembrando, mano Que se você for lá E recarregar 25 reais Tá ligado? Nessa plataforma que tá aqui embaixo Você vai ter bônus E mais chances de ganhar Igual eu tive agora aí Como eu tô mostrando pra vocês Beleza? Fica aí Link tá lá E tamo junto, rapaziada Valeu Vamos montar então, né, gente? Vamos montar daquele dia Se faltar dinheiro Você vai lá na plataforma, cara É, se juntar Você falou tudo, ó Se faltar dinheiro Eu vou lá na plataforma Lembrando que é pra maior de 18 anos, né, mano? Não perca Lembrando que é pra maior de 18 anos E joga com responsabilidade É muito importante, né? Muito importante Vambora É entretenimento Não pra mudar de vida É, é entretenimento Não mudança de vida Exatamente Vamo que vamo Mano Vai dar trabalho isso daqui, hein? Olha Tomara que depois a gente Queira bastante peça Nesse carro aí Que ele já tem Aí precisa comprar Será que tá ligando, pelo menos? Ô, eu podia ter feito o teste, né? Não, hein? Será que? Ah, já Melhor É, não Vou gastar óleo com isso aqui À toa, não, mano Não Vai que caiu Vai que a bielinha abre o bico Aí rebeta pro restante do bloco Aí já era É, não Vamo pegar aqui E ir na manha Que essas atualizações aqui É uns negócios muito doidos Que tá acontecendo ultimamente Vambora Já vou descer esse motor, mano Eu quero descer ele Não, eu vou descer Não tem óleo dentro, não É Ah, deve tá só o churume ali Ó, ó Ó, tia Tinha, tia pom Tinha pom Tinha nada Tinha nada Nem um litro caiu aí Nem um litro caiu aí Não caiu aí Calma uns ml, velho Que tinha ali Beleza Cadê a girafa? Vou pegar a bicha Mover equipamento Primeira vez que eu vou usar ela Tá zera Zera na hora É Pera aí Você foi de segunda mão, cara Foi de segunda mão Esqueci de tirar aqui, ó De tirar o É, tem um intercooler em cima do motor É mesmo, mano Que brisa Tá aqui, pô De rolê Relaxa É Wi-Fi É Wi-Fi É intercooler em Wi-Fi Tá ligado Tá, eu vou ter que levantar Mas tem jeito Tem que levantar o carro É Mano, eu não tô gostando dessa pintura, mano Cadê a pintura do Microsoft que tá aqui Então eu tenho que reformar essa bicha, mano Tem que reformar ela toda Pera aí Uai, não arranca a malha Não arranca a malha de aça ali, não? Uai, como assim? Vou ter que arrancar daqui Ah, tá Tem que bambiar ela aqui em cima Motor... Esse 1.0 aqui Esse 4.0 Esse 4 cilindro aqui 1.0 ou não? Esse 4 cilindro aqui Ele... Ele é de um jeito diferente Eu não sei se o Hokage tá vendo também Pode ser um motor novo É, esse daí eu também não desmontei aí Não montou aqui Porque ele é um 4 cilindro Com a caixa de transmissão direto Tá ligado? É Com a caixa de transmissão aclopada no cardan Tá ligado? Tipo, ela não é aquela caixa de marcha Não é aquela caixa de marcha... Como é que fala? De lado Que é direto no eixo dianteiro No eixo dianteiro É um 4 cilindro diferente, mano Do que a gente é acostumado a mexer aqui 4 cilindros esporte É O Zetec É, isso aí Isso, falou tudo Isso aí Esse aqui não Esse aqui você olha Você olha pra ele Você vê que ele é um pouquinho mais... Será que dá pra botar um turbo nele se tivesse? Mas isso é maneiro Esse aqui só é pra motor É Ó Tá, vamos tirar o bicho daqui É, consegui tirar o motor Tirei Aqui, esse aqui tá segunda mão também Não criar não, pô Aqui Meu Jesus Nossa, mano Olha o B.O. que nós arrumamos aí, ó Quer saber? Vamos em cima daquela quebrada ali Vamos mexer na suspensão primeiro Nossa, mano Tem que drenar um monte de coisa aqui A carregador de bateria Eu peguei Peguei Eu vou tentar mexer até nessa bateria aqui também Dá um gás nela, tá legal? Ah, economiza já uns 100 conto já nessa bateria 25% Nossa Mano, se todas as peças dele tiver no estado geral de 25% A gente recupera uns tanques todinho, mano Você bota fé Tomando prejuízo Mas é porque o motor saiu fora Relaxa Vamos então Tem que drenar o switch Eu não sei nem se eu tenho dreno aqui, mano Eu acho que tem sim Eu comprei Ah, comprei Você comprou? Você comprou? Tem certeza? Então tá bom Quer dizer que comprou, tá vendo? Comprei nada não Cheguei hoje Cheguei hoje Você tá faltando ferramentas pra não trabalhar aqui, cara Vai lá desmontar o motor pra nós Vai lá desmontar o motor pra nós Mano, tá faltando a chave 10 aqui Tá faltando a chave 10 Irmão Tem que ir Vai com a 11 aí Ah, mano Deixa o penar de pano aqui Eu vou fazer o cabelo É isso aí Fazer um preenchimento aqui Vai ter que fazer um preenchimento Tem jeito não Nossa, beleza Quer dizer, tá sério Eu tirei do fluido de direção? Tirei Tirou, tirou Aí Nossa, o radiador tá pouco esse também Mano, se tudo aqui tiver 25% dá recuperação Se tiver menos No mínimo é 25% Não, 14% Até 14% vai Menos não vai não Gente, vou desmontar aqui e a gente já volta E aí 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 Galera Desmontamos a suspensão inteira Olha que coisa da nave Olha que coisa linda Agora tá só o chassi Tá ligado? E o interior dela E o que a gente vai fazer nesse carro Vamos tá recuperando as peças Ainda tem esse motor pra desmontar tudo e restaurar ainda Meu Deus do céu Vamos fazer isso aqui Vamos fazer isso aqui o rapidão possível O bom que o menino me ajudou aqui Foi mais rápido Tá ligado? Não é não, gente? Aham Dois tapas Dois tapas Mas faltou a chão 10 Hã? Tá faltando a 10 Pode dar um jeito de comprar a 10 Olha, mano Eu acho que as peças tudo vai dar recuperação nesse carro Olha Mano Se der Brasil desse jeito aqui Eu vou ficar feliz demais Só falta eu errar aqui também, né? Ai, não Esse aí não, hein? Pera aí Nossa, vai ser um dinheiro guardado muito, muito bom Vai dar muito bom, mano Você não erra, não, você não manda você embora Deixa comigo Tô com o patrão, é ele e eu vou mandar embora Mas ele cantou, não? Aham Não, mas se fizer cagado, vai embora também Vai Eu já despedi Eu já tentei me despedir uma pá de vez nessa temporada Eu nunca consegui Eu nunca consegui, rapaz Achei que é macio? Achei que a vida é um morango, né? É um morango Sempre achei É um limão bem azedo Bem azedo Ó, mano, temos 12 mil E eu vou falar uma coisa pra tu Aquela suspensão vai virar gente Antes de eu fazer a suspensão virar gente Agora eu vou desmontar o motor, tá, rapaziada? Vambora É mano, eu garrei no carro aqui Vou ter que arrancar essa parte toda de fora aqui primeiro, né mano? Vou ter que arrancar o alternador Caramba, eu tava conversando aqui com o pessoal, mano, no off Enquanto nós távamos aqui desmontando o motor E o Alfa comentou que a parte que ele menos gosta é a parte de suspensão Eu, a parte que eu menos, que eu, assim, que eu acho Eu gosto não, eu detesto Você detesta? Eu detesto A parte que eu não gosto é a parte de ter que desmontar o motor, tá ligado? Não montar, montar, eu acho top, Timar Agora desmontar é fácil Agora desmontar e você taca no WD ali, tá ligado? Daí vai ter peça que eu nem vou usar aqui Eu vou ter que jogar fora, tá ligado? Tem que dar graças a Deus que eu preciso lavar a peça aí, cara É É mesmo, né mano, é mesmo Na minha área eu tenho que lavar as peças aqui É, pra quem não sabe, gente, o meu amigo aqui, ele trabalha, o Alfa, ele trabalha, literalmente, com motores, tá? Retífico, mano É uma retífica Ele trabalha com o que nós estamos imaginando aqui Isso é uma vela? Você tá de sacanagem que isso é uma vela? Mano, essa vela virou parte do cabeçote aqui, mano Isso aí, se fosse a vida real, tem que acontecer, tem que fazer rosca Tem que fazer rosca, né? Ia ter que fazer rosca Aí não é que você vai apertar, desabambeá-la ali, ó, vai quebra no meio, aí Nossa Será uma confusão Meu Deus Valeu, pô O que que tá faltando eu tirar aqui? A parte da vela fica presa, ó, no cabeçote Como é que é? É, ele acabou de falar, ele acabou de falar, aí Aí arruma um desespero pra tu tirar ela Ah, quebra Aí quando chega ela fala, ah, eu preciso trocar só as velas do carro Beleza, você vai lá trocar as velas, vai quebra lá dentro Ah Porque vai pegar a cabeçote do carro Já rolou isso, mano? Muitas vezes Tipo, você só trocar as velas e ter que arrancar o cabeçote Nossa Sabe um carro que faz muito isso? Ah No seu No meu? Sério? Na CR-V que você fala? É, ela, não sei se é que esquenta demais ali Ela dá muito, dá crosta, sabe? Ah É, ela não bambeia Aí na hora que você vai, mete força pra bambear Aí ela vai quebra Que viagem, mano Agora é o mais que eu tava como É Caramba, isso aí é quando o cara é muito É muito, não, meu carro tá com manutenção em dia Finalmente Mano, o primeiro carro que eu tenho agora, sabe, Alfa? A manutenção sempre em dia Aham Porque, nossa, a BMW é só o sangue de Jesus E tem poder naquele carro Ah, velho, que carro é um absurdo É, aí essa daqui não Eu sempre deixo tudo em dia Mano, eu comprei quatro pneus zero pra você ir ver, velho Ah, tem que ver O que é isso aí, cara? Quatro pneus zero, eu gastei cinco mil O palante BMW, aí chegou Ah, eu falantei lá do É, lá de Nárnia Chegou lá da R&D, fica lá Cara, chegou lá com o eixo da 320 Aham Aí o eixo dele tá morto Chuta quanto que é o eixo nosso Nossa E vai custar achar ainda Achou, foi achar só em São Paulo Uns mil e quinhentos quanto? Ah, vou ser feito, tava bom Tava bom R$1.800,00, só o eixo Nossa Nossa, mãe Só o eixo dela E mesmo assim não tá achando os casquitos dela Vai dar um trabalho do caramba Ó, beleza Beleza, já tirei aqui Agora tirar os pistão Não é isso? É isso Eu cheguei a tirar o mancal do virar-branquim? Ah, acho que tirou Tirei, tirei Olha, posso sacar pra fora Que isso? Aí Pronto, aí, ó Moleque, brabo Agora tem peça agora Nu, agora tem peça pra recuperar, hein Já vou deixar esse motor bonitão aqui, mano Pra ficar no jeito Eita Quase que eu perdi Olha Foi mal, foi mal Vai, vai dar bom Vou descontar o seu salário Pro final do mês, tá? Ah, uma capa de biela, pô Não podia ser um bloco Tá ligado? Aí eu ia ficar puto Mano, mas a maioria das peças vai dar recupera, ó Dá até pra investir em umas rodinhas, hein? Hã? Dá Ó, e é uma rodinha mais bonitinha Dá, a mão já que é o braço Já que é o braço Pô, vou deixar o originalzinho Não, se eu deixar o originalzinho Vou meter uma placa preta Porque, ó Nós vamos o quê? Vai ser um mancal, mano A placa preta é quantos por cento do carro? 75 75? 75? 75, eu não me engano Ah, mano, eu acho que esse carro vai ficar mais que 75, ó Vai não? Se liga Olha o brocão, que coisa linda Alternador Oh! Novinho Novo Deixa eu ver o ver a bequinha Ver a bequinha Ó, aí, ó Foi um mancal Nossa, eu vou ter que comprar três desse aqui Esse aqui é barato Esse aqui é baratinho Esse aqui é sussa Esse aqui nós jogamos pra cima e dá uma bica Tem que comprar mais Eu acho que é três, não é? Três? É três? Eu comprei dois, pô Que já ia Ah, não É, eu já tinha colocado um Aí, ó Vai te comprar Os pistões, eu acho que não precisa comprar Eu acho que você tem já As capas de biela vai ser comprado É, as capas de biela Eu vou ter que... Não, nossa Deu ruim de todos, mano Deixa eu ver o quanto que é o forjado, assim Tipo, sei lá Só pra desencargo de conselho Ah, nós já... 225 Deixa eu ver o daqui É, 80 Vai ser isso aqui mesmo Não, vai ter ganho Agora ele ganha, o negócio é ganhar dinheiro É, ele ganha dinheiro Jogo de segmento Compa 4 Tá aqui A única coisa que você pode fazer É pegar a lixadeira Vai dar um corda-bola no carro Ah, beleza, beleza Não, tamo junto Ali, lixadeira Eu tenho que cortar Dois, dois golinhos Dois golinhos Dois elos só lá Dois elos, tá suave Isso aí, falou tudo Vou deixar rebaixadinho Caso rodinha mais paraguai que tiver Eu ia falar uma marca aqui Mas lá ia ser Lá ia embora o patrocínio Deixa eu falar É, deixa eu falar assim também Tem que eu falar É, o matal do... Matal do... Do... É cinco ali? É cinco É cinco Eu comprei quatro Deixa eu pegar mais um Eu esqueci É o comando de válvula, né Isso aqui Isso, isso Aí, isso é tuxo mecânico Hã? Isso aí é tuxo mecânico Acaba a diferença? Não Tá vendo? Em cima do tuxo Aqui ele tem tipo uma Uma moedinha em cima do tuxo Aham Tu viu ali? Aham Quando ele tem essa moedinha Já partilha Aí você troca ela Pra você regular A abertura da válvula Eu vi que... Eu vi que aqui Nessa parte de cima Tem que ser com torquímetro, né O... Na verdade o motor inteiro, certo? Tem que ser com torquímetro? Todo... Toda peça tem que ser com torquímetro Só que é muito difícil Todo mundo usar Ah, mas usa aqui em cima Pra calibrar, né Porque aqui vira É, aí... Aí o virabrequim Tem que ser com torquímetro, né O virabrequim e o cabeçote também E o cabeçote Ah, e o cabeçote Pela pressão do óleo, né Eixa, a tampa do meio foi de baixo Maneiro, mano Maneiro Tá vendo? A gente tá... A gente só parafuso aqui de boa Gente aqui, ó Na tranquilidade Mas... É um pouco mais complexo Que isso, tá ligado? É, igual que você pôs o cabeçote ali Você já tem que vir Cruzando ele, né Porque senão já vai via Ah, é Você vem cruzando Não pode ir direto Num lado só, né Não Senão vai empenar o... Tem que cruzar o cabeçote Aham Aí, manda aqui E depois manda lá Manda aqui, manda lá Manda aqui Tô ligado Aí, ó Tá vendo, rapaziada? A gente tá aprendendo Na prática hoje aqui também Ah, vai Minas do Ferro Velho Tá ficando bom, rapaziada A coisa tá ficando séria É cultura Minas do Ferro Velho é cultura É, rapaz Receba Olha a tampa zero Ah, que coisa linda Essa aqui é Ah, até que tá 120 Tá bom Aí, não deu recupera Não deu recupera Outra coisa que é bom aí também Que não tem que fazer É o motor no ponto No ponto, é Isso, é melhor ainda O motor já vem no ponto, tá ligado? Eu não sei se você sabe Que tem o ponto negativo E o ponto certo Mano, eu só sei fazer a mistura É a mistura que você tá falando, né? Não, o ponto mesmo do motor Ah, do motor, não Não sei, não Ele tem ele negativo Eu sei, eu sei que Eu sei que o virabrequim Tem que ficar num Esse que é o ponto, né? Que você tá falando Tem uma Isso, isso Esse que é o ponto Tem motores que tem uma marquinha Assim pra você deixar ele no ponto, não é? Todos tem Todos tem Só que quando ele está Quando ele está muito ruim Você pega o carro mais velho Aí essa marquinha já sumiu Nossa Aí você tem que fazer de outro jeito Essa marquinha já foi pra casa do caralho Essa marquinha já virou lenda, tá ligado? Nunca mais a volta Então Assar o carro, vou tirar as férias E vou voltar Assar o carro É, opa, pera aí que eu acho que eu tenho isso aqui É, vou tirar as férias E nunca mais voltou Foi demitida no meio do caminho Tá ligado? Nossa É igual essa peça aí Se não me engano tem que fazer em X também, não é? Vai de um lado Ah, a maioria tem umas perna Essa daqui? É de um lado aqui não É de um lado aqui não É de um lado aqui não Olha a borboleta Ah, a cor de borboleta Vocês estão sabendo mais coisa que antes de ontem Hoje vocês estão sabendo mais coisa que ontem Ah, vai ele Importante é o dia de hoje Ah, a embreagem tá ok Ah, deixa a guardada Vai que a gente precisa A embreagem é um item A embreagem é universal É universal A embreagem aqui é um item universal Então tá suave Aí, rolamentinho Ah, foi rapidinho Foi, não Mas conversando com vocês fica bom Quando tá Quando eu tô sozinho A coisa fica séria, meu parceiro Deixa eu colocar a parte de baixo do morto aí, né Olha, você não tava lembrando da parte de baixo do morto, não Aí, ó Ah Vou comprar mais duas capas de biela Ah, vou até comprar mais duas Eu acho interessante O negócio que não tem também aí é o pescador de óleo, né É Não, aqui, pô Tem aqui, ó Não, pescador de óleo Qual que é o pescador? Vai puxar óleo do cárter Vai mandar pra dentro do motor Não tem Ah, é, não tem Não tem o puxador Você tá falando de... É, o cárter aqui é puro Entendeu como é que puxa óleo do motor Né? Não tem o puxador mesmo, não Aqui é puro Tá falando a mangueirinha que vem, assim, né É Outra coisa que é boa aí também Ah O cárter quase parafuso Beleza Coloca as velas aí Vou ter que comprar As velas aqui não entram aqui nem mais nunca Deu sorte, não tem que fazer rosca, cara Né? Nossa, mas... Você tem a máquina lá que faz rosca? Tipo... É no... Você tira, né? Aham Faz a roupa de novo lá com o macho Aí depois você... Ele coide ou bucha Aí, ó... Aí, tipo, tem uma máquina que você coloca aqui e ele faz a rosca? Não, é manual mesmo Ah, manual? A máquina aí você não consegue fazer no lugar também Ah, tá, entendi Ainda mais... Aqui, ó... Esse aqui é de lado, ó, tá vendo? Esse aqui... E é horrível de fazer isso aqui Nossa, mano, que sinistro Imagina você fazendo o braço Furar um ferro Ah, não, mas pra cortar é fácil É fácil? Ah, é alumínio, né? Doideira O negócio é você fazer torto, aí dá merda Beleza, mano Motor pronto Pera aí Motor pronto no jeito Vamos aí Tirar a criança aqui E colocar a bruta aqui Eita, o motozão vai receber o motor agora, rapaziada Cê tá doido Olha que motor lindo Nú, mano E aí, quanto cês acham que vai valer esse Mustang pronto? No próximo episódio eu te conto Deixa o joinha, se inscreve no canal E um muito obrigado pelo acesso Valeu!